Não consigo viver mais sem o ginásio e sem aquela família. O coronavírus virou a liberdade toda de ir ao ginásio, que era uma coisa que eu gostava. Falta aquele ambiente, aquela alegria, aquela motivação, o ter que calçar as sapatilhas para sair de casa, porque isso era uma motivação que nunca me deixava ir para o sofá. A costura é o que eu sempre gostei de fazer, mas é muito sedentária. E como é muito sedentária, eu tive que pensar em alternativas. Logo que vi nascer o projeto do ginásio, fui-me inscrever, perguntei se havia algo adequado para mim. E disseram-me que sim, devido à minha idade, claro. Tive a minha avaliação nutricional, tive o meu plano, fui ao meu médico de família, ele mandou fazer os exames adequados e no final disse, vá, faça tudo, só não peguem pesos pesados. E então, eu assim fiz e digo, para mim, o ginásio foi a segunda casa. Esta é a primeira, o meu trabalho, a minha lida, mas o ginásio era a segunda casa. Se estivesse doente, ia para lá, ficava curada. Se me doesse algo, vinha de lá sem dores. Agora, todos os dias, tenho que colocar o gel anti-inflamatório nos joelhos. Eu nunca precisei disso. E agora, sinto que as articulações estranharam. Em casa, faço uns treininhos, mas está cansada, para. E lá no ginásio, não. Há o 3, 2, 1. É uma família, tanto na recepção como os professores, eram incansáveis. Sempre com a palavra amiga. Nunca me senti mal. Embora na minha faixa etária, as pessoas eram poucas. E creio que as pessoas têm uma ideia bastante errada do que é o ginásio. Daí, aderirem pouco. Mas, eu, como não me sinto velha, vou com imensa alegria. Porque é no ginásio que eu sinto prazer. Não vou sofrer. Como muitas, às vezes, dizem Dona Irene, você já sofreu. Eu ainda vou sofrer agora. Mas eu não sinto que vou sofrer. Eu vou porque tenho prazer em estar lá. E em andar lá. Levanto-me, faço o meu pequeno almoço. As minhas papinhas de aveia, que a doutora Marta me incentivou a fazer e eu adoro. Tomo o meu cafezinho. Faço uma escapadinha ao meu quintal. Pra fazer um bocadinho de terapia à cabeça. Porque a cabeça na costura fica bastante cansada. Prendi quando tinha 18 anos. Até hoje ainda é o que faço e o que gosto de fazer. Agora, precisamente, confecciono máscaras. Devido à grande pandemia que nos afetou. Eu digo a todas as pessoas da minha idade e mais velhas que tenho aconselhado muitas pessoas mais velhas e até mais novas que eu. Que não hesitem porque há testemunhos de pessoas com 90 anos a fazer exercício. E eu queria ser uma delas. Até porque quando me inscrevi, disse ao Pedro que não era uma inscrição de mês. Era logo uma inscrição de ano. E que queria andar lá muitos anos. Porque eu entendia que não estava velha. E por isso, nem quero imaginar que o ginásio não reabra. Porque eu acho que não consigo viver mais sem o ginásio e sem aquela família. Sou Irana Zeverro, vivo no Marco de Canaveses. Tenho 71 anos. E cá estou. À espera que este vírus desapareça por completo. Para retomarmos a vida normal. Para retomarmos a vida normal. Para retomarmos a vida normal.